Festa a sua poder. E dentre eles estará o novo Mortal Kombat, o Mortal Kombat 11. E isso é muito da hora, galera, porque eu sou um fãzado de Mortal Kombat. Joguei demais aí os primeiros lá, 1, 2 e 3, joguei pra caramba. Joguei bastante o 4, mas depois a série começou a dar uma decaída, né? Vamos ser sinceros. Começou a ficar bem, sei lá, meia boca. Começou a ter um monte de jogo meio bosta. E depois eles voltaram realmente ao seu primor com o Mortal Kombat 9, né? E aí foi um jogo espetacular, eu ainda adoro. Até hoje esse jogo, a maior história daquele jogo, é revolucionário. E depois vieram aqui com Mortal Kombat 10, na minha opinião, né? No quesito da história, decaídas e um pouco. Mas o gameplay ainda continua tão fantástico quanto, se não melhor. E, cara, se vier o 11, tem muita chance de ter um gameplay muito melhor ainda, cara. É sensacional. A série está realmente de volta às suas raízes, né, cara? Está espetacular, com fatalities cada vez mais sangrentos, que é o que a gente gosta. Mas é isso aí, chega de falar. Vamos jogar aqui um pouco da torre aqui. Vamos jogar uma torre do Mortal Kombat. E uma torre bem da hora, que eu gosto aqui de jogar. Que é a grandissíssima torre... É... Teste sua sorte. Eu acho que é... Teste sua sorte. Não, teste sua sorte, né? Teste sua sorte e teste seu poder. Está aqui. Teste sua sorte. A gente tem sete oponentes. E o que acontece é o que está ali, ó. Teste sua sorte, enfrentando uma série de oponentes com modificadores de jogabilidade aleatórios aplicados a cada luta. Isso é extremamente divertido. É... E, cara, deixa a luta... Já é maluca a luta no Mortal Kombat. Deixa a luta muito mais maluca. Vamos jogar aqui. Deixa eu ver. Eu vou pegar um cara que eu sei jogar. Eu vou pegar... Eu vou pegar o Scorpion, vai. Porque o Scorpion, né? É o Scorpion. Eu gosto mais do Sub-Zero, vou ser sincero. Mas o Scorpion é o Scorpion. A gente vai jogar com o Scorpion clássico. Porque, né? Porque o Scorpion clássico e vamos pegar aqui o Infernal. Infernal é o mais da hora. E dificuldade... Vamos botar no médio, porque eu sou meio ruim. Então vamos lá. Primeiro oponente, Aaron Black. Vamos lá, enquanto a gente conversa aqui sobre Mortal Kombat. Tá aí, ó. Vamos ver lá agora o que vai vir. Narcolepsia. Narcolepsia só. Puta merda. O que acontece é que vocês vão ver que... É... De repente a gente vai acabar... Caramba. Eu esqueço que defende... Eu jogo mais o Street Fighter do que o Mortal Kombat. Eu sempre esqueço que o Mortal Kombat defende no R2, tá vendo? Olha lá. É... O que vai acontecer, você vai ver. Olha lá. Viu? Eu tava no meio do combo. Meu personagem pega e dorme. Do nada. Isso é muito legal. Esse modo já tinha, acho que no Mortal Kombat 9. Nossa senhora. É... Olha lá. Não, errei o McStreet porque eu dormi. Merda, mano. Vamos lá. É muito da hora esses modos que eles acionaram novos, cara. Realmente eles fazem muito... É... Eu acho que combina muito com o Mortal Kombat, né? Que é um jogo de maluquice, né? Um jogo de maluquice. A gente tem que... Nossa senhora. Vai. Acorda. Get over here. Toma. Ai. Filho da mãe. Era um Black Pound. Vamos lá. É difícil aqui. Ah, para de vir na arcolepsia. Que merda. Eu lembro que tinha um filme. Tem um filme do... Como é o nome do filme? Todo mundo... Eu não lembro o nome do filme. Mas é um filme que tem um monte de cara. Tem o Mr. Bean. Tem... Tem uma galera, assim, correndo atrás de um prêmio por dinheiro. E o Mr. Bean faz um personagem lá. Que ele tem na arcolepsia. Aí ele está... Eles estão correndo atrás do dinheiro. Ele vai chegar para catar a quantidade de dinheiro que tem lá, né? Que o dinheiro está dentro de uma... Dentro de um... Não é um cofre. Mas é tipo um... Sei lá. É um armário que fica no... Estação de metrô. Uma parada assim. E daí o Mr. Bean vai ser o primeiro a chegar. O primeiro que chegar lá. Pode abrir e pegar o dinheiro para ele mesmo. Aí na hora que ele vai... Ele bota a chave para pegar o bagulho. Eu tomei o X-ray. Não tomei porque o cara dormiu. Se pegou, era um moleque. Ai, ai. Aí na hora que ele vai pegar o dinheiro... Ele pega e tem narcolepsia, tá ligado? Que é isso, né? O que ele sabe, narcolepsia é uma doença. Que o cara... Tipo, eu não sei se é assim que funciona realmente. Mas o cara... Que bonito esse aqui. O cara do nada ele... Ele fica sonolento e tal, né? É uma parada séria mesmo. Pô, imagina o cara dirigindo e acontecer isso. É bem coisas do Mortal Kombat. Vem cá. Ah, vai dormir na casa do caramba, mano. Toma, chutaço. Boa. Para de dormir! Vamos lá. Ah, não acredito. Não tomei. Que bom. Ah, para de dormir, mano. Que agonia que dá, cara. Eu falei que eu era ruim, né? Morreu. Vitória. Foi por pouco, hein? Meu Deus do céu. Que sofrido que eu passei aqui. Mas tá aí. Salt 10 vezes. Puta, quase que eu consegui salt 25. Eu nem sabia, né? Isso aí é escondido. Ganhamos um nível. Bora. Vamos lá. Vamos para a próxima luta já. Cara, aí... Pô, se sair um novo aqui... Vai ser fantástico, porque... Convenhamos, né, cara? Como eu tô falando, o jogo é divertidíssimo. Já é um jogo antigo, já até... Se você for ver, já faz alguns anos. Não sei quantos anos faz. Já deve fazer quase 5 anos que saiu já esse Mortal Kombat 10. É... E ainda assim é um jogo fantástico, né, cara? É muito legal. É extremamente divertido. E é cheio de modo... É... Principalmente pra você... Tipo, realmente só jogar pra... Pra fazer... Porra louquice, né? Tipo, só pra... Que nem esse modo aqui. É só pra porra louquice, né? Não tem... Não o modo competitivo, né? Tipo, não o modo que você vai... Ah, meu Deus, eu sou o melhor. É o que tem... Tem todas essas merdas que acabam influenciando... Na... Na gameplay, né, cara? E isso é divertido demais. Pra jogar com os amigos, esse tipo de modo... É... Extremamente divertido. É sempre perco o primeiro round. Tá legal aqui, né? Tô bem pra caramba. Uma porrada. Mas e vocês aí? Vocês... Qual é a... A era de vocês de Mortal Kombat? A minha era é a era antiga. Esses novos eu joguei até que bastante. O 10 eu não joguei tanto, esse aqui. Vou ser sincero. Eu jogo quando vem gente aqui em casa e tal. Mas... Eu até... Aê, mano. Toma, o X-Ray me salvou agora. Senão eu ia perder. Tá lá. Cara, esses... E essa foi a melhor edição. Do... Dessa nova saga do Mortal Kombat, né, cara? Esses X-Ray realmente... Foi a ideia mais genial que os caras tiveram, cara. Tipo... É um bagulho que é... Modifica bastante o jeito que o combate se dá, né? Ui, eu tomei um... Tomei um Combo Breaker. Não, até de outra franquia. Nossa, que coro que eu dei no Shinox aqui, hein? Que é isso, Shinox. Ah... Modifica bastante o jeito que o jogo acaba se... É... Se apresentando, né? Acaba... Você acaba jogando ele, modifica os combates. E aí, né? Extremamente divertido, né? Qualquer personagem que faz, você quer assistir. Porque é muito bem feito. Eles fazem com uma... É um novo... É um novo Fatality, né? Antes eu não pagava pau pra assistir Fatality. O que eles fizeram, pô... Fatality é uma das marcas da nossa série. É uma das coisas que mais faz com que a gente... É... Seja reconhecido e tal. Então... Vamos criar um novo Fatality. E um que não precise... É um que seja fácil de dar, né? Porque você só aperta os dois botões de trás aqui do... Dois gatilhos, né? E ele já dá o... O... Tem que carregar a barrinha, óbvio. Mas... Ele já dá o... Como é que é o nome? O... Eu esqueci o nome. Mas ele já dá o... O X-Ray. É... Assim que você aperta o botão, né? Então... É bem fácil de... De dar. E... E ainda assim... É... Não mata, né? Tira bastante de vida, mas não mata. E ainda continua a partida. Então, cara... Foi uma sacada de mestre mesmo. Quem teve essa ideia lá... Não sei se foi o Ed Boon... Tal... É... Que... Pô... Genial, cara. Genial. Melhorou demais mesmo assim os jogos. Nossa senhora. O Alien... Me botou no cantinho aqui, Alien. Toma. Esse soco do Scorpion... É pelão pra caramba. Ah... Deixa eu te catar. Vai. Aquele raio de... De luz ali... Me mata, né? Vamos lá. Então vem. Olha lá. Olha lá. Vamos finalizar... Com o estilo. E... Ó... Outra coisa da hora dos X-Ray... Olha... O Alien tem um crânio diferente, né? Então... Quando ele dá o X-Ray... Ó... Pode ver. É diferente. Eles tiveram... A... A... A sagacidade, né? Tiveram o tempo também pra perder... Pra poder fazer certinho. Ah não. Ó... O Goro tem um crânio diferente. O... O... A Milena... Que é o... É da... Eu esqueci o nome da raça lá. Mas da raça do Baraka... Também tem um crânio diferente. Então... Eles fizeram certinho pra cada personagem... Como seria... O... O... Por dentro deles, né? Mudaram a cor do sangue e tal. Tudo. Isso é muito legal. Tudo embaralhado. Ih, rapaz. Os controles agora vão ficar tudo embaralhados. É... E... Cara, você percebe que isso é... Isso é... 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 É você ter realmente amor pelo jogo, né? Você tá fazendo... É... Um carinho e você quer que o jogo seja bem feito. Esse tipo de detalhe... É... Realmente é aquilo que... Ó... Pegar a armadura. É aquilo que a gente... Você percebe... Quando tem muito detalhe assim... É um jogo que tem muito detalhe... Você percebe que a galera realmente tinha... Ó... Falei que é apelão isso aqui, ó. Ó lá. Ficou que nem um retardado. Toma. Hahaha. É muita apelação. É... Você percebe que o jogo realmente foi... Pensado e que... A galera realmente queria... É... Utilizar, né? Queria fazer o jogo do melhor jeito possível. E... E eles, tipo... Sempre criam algo, tipo... Que faz sentido com a série, né, cara? Você tem um... Um... Ah, eu tô com a armadura, né? Apelação do caramba aqui essa armadura. Vou te contar. Eu quero bater com... Isso! Com o marretão do... Do Shao Kahn. Nossa, que porra. Que couro, mano. Que couro, mano. Toma! Caramba, depois do... Do Iron Black lá, tá tudo mole, hein? Que é isso. Peguei a manha, será? Ou eu tô dando sorte nos... Nos... Nas sortes ali, né? Vamos ver. Agora o 5 é o Quanti. Quanti sempre papelão. Quanti... Ele tem um design mais podre e mais legal ao mesmo tempo, né? Eu acho ele mó da hora, mas eu também acho ele meio caído, assim. Ele é bem estranho. Parece aqueles... Sei lá, negócio de... Negócio de BDSM. Quem sabe o que é BDSM tá entendendo o que eu tô falando. Quem não sabe também não tá entendendo. Mas quem não sabe não precisa entender. É muito estranho. Mas ele é muito da hora também, cara. Acho muito massa. Caregão. Um necromancer, né? E olha, ele é massa aqui nesse jogo que ele tem essas mãozinhas atrás aí que ele usa, né? Num dos modos de luta. É extremamente divertido. É, outra coisa que esse jogo trouxe também... Já tinha, né? Acho que tinha lá no Armageddon. Não sei se foi no Armageddon ou se foi no Deception. Acho que foi no Deception. Ô, meu Deus. Tem esses buracos. Que acabou trazendo essa... Esse tipo de modo de luta, né? Pro Mortal Kombat. Ah! Vai dar... Ah, não tem... Ah, é porque os... Será que é porque os... Os botões estão trocados? Ah, os botões não estão trocados. Eu não consigo dar um X-Ray, mano. Maldito coxie. Eu caí no buraco. Não, olha. Eu pulei e abri o buraco embaixo de mim. Isso ficou da hora desse modo, tipo... Você pode ver que... Ele tá com algumas coisas que eu não tô, tá vendo? Ó, ele tá tomando bem menos dano que ele tá com escudo de gelo, ó. Ó lá. E daí cai. Você dá uma porrada no cara, o cara cai no... No buraco da... Sei lá, de minhoca ali. Eu não consigo dar o X-Ray, mano. Será que tá desabilitado? Eu não vi no começo ali. Mas tá, vamos... Puta, meu irmão. Acho que eu vou perder esse, hein. Ai, ai, ai. Para de vir essa porcaria! Vamos lá. Olha só, mano. Que saco. Não! Eu tô quase ganhando! Não, não, não! Não! Não acredito! Não acredito! Não acredito, mano! Olha lá, olha lá o Toast ali. Ah, cagar, mano. Não acredito! Que desgranhento é o Quan Chi, mano. Este castelo será meu! Má! 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 Mas, então, é isso aí, galera. Eu vou encerrando por aqui. Vocês viram aí eu tomar um... Na verdade, não foi um couro, né? Eu tomei um azar ali no quanto com o X. Cheio de coisa da tela. Aquilo negócio embaixo passando me matou, na verdade, né? Que coisa feia. Mas é isso aí. Mortal Kombat 10 tá aqui, cara. Vale muito a pena ainda você comprar. Ainda mais agora, né? Cheio de rumor. Que vai sair o novo. Provavelmente esse aqui vai abaixar de preço. Então, cara, comprem aí. Comprem o XL, tá? Não comprem o X normal, não. Que daí não vale a pena. Compre o XL. Vale muito a pena ainda. O XL vem com todas as roupas clássicas. Todos os personagens liberados. Vale muito a pena você jogar ainda. E fica de olho aí pra ver o novo Mortal Kombat. Mortal Kombat 11. E se vier, vai vir... Delicinho, eu tenho certeza. Beleza, pessoal? Então é isso aí. No mais, por hoje era isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar aquele joinha maroto aqui pra ajudar a gente na divulgação desse vídeo. Também não esqueçam aí de seguir as nossas redes sociais. E de se inscrever no canal e acompanhar os outros vídeos aqui da Joinville Games. Beleza? No mais, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Um abraço pra todo mundo. Kintana wins. Flawless victory. Fatality.